Olá, meu nome é Aline, sou do curso de Letras Espanhol na UFRJ, estou no sexto período e faço parte do projeto de extensão Torre de Babel da Biblioteca José de Alencar. Júlio Cortazar foi um escritor argentino que viveu de 1914 a 1984. No vídeo de hoje falarei sobre o conto A Casa Tomada, obra publicada em 1946. Uma das características mais marcantes de muitas de suas obras é a presença da corrente artística conhecida como realismo fantástico, uma mistura de elementos reais e mágicos. E neste conto o autor narra a história de um casal de irmãos que vivem sozinhos em uma casa grande e aparentemente misteriosa. Nesse conto o irmão de Irene é o narrador da história. Os dois irmãos não saem da casa e a rotina deles se resume em impala e manter tudo em ordem. Porém há algo de muito misterioso dentro dessa residência e é justamente essa a peça-chave de toda a trama. Agora uma curiosidade sobre o conto. O autor contou em uma entrevista disponível no YouTube que a inspiração para escrever o conto surgiu a partir de um pesadelo que ele teve. Segundo ele, a única diferença entre o sonho e o conto é que no pesadelo ele estava sozinho. Música 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 Música